Começou! Começou! O que você faria, Jacão? Eu acho que vou fazer uma coisa super moderna, já sabe que essa dieta é de fupuim, um sifão de carbonara, todo mundo já provou, todo mundo já sabe o sabor. Você sabe que na gastronomia contemporânea, isso que o Jacão falou é super importante, porque às vezes o que você come é uma colherada de umas, sei lá, umas esferas com um ar. O chefe pode falar que é carbonara, você vai olhar e vai parecer, sei lá, caviar. Mas quando você põe na boca, vem o sabor, né? Exatamente. E isso que importa. Mas se eles trouxerem a mesma receita, também tá valendo? Na medida que tem uma releitura, não pode ser a clássica. Alguma coisa nova, né? Isso. Eu vou fazer um risone de carbonara, né? Acho que vou fazer uma gema perfeita, ali no termocirculador, com uma cebola caramelizada e uma toile agridoce de panceta. Tem que acertar a gema, ainda mais no termocirculador, que o meu é diferente. Talvez tenho que tirar um pouco antes do... que é o tempo normal que esse ovo fica, né? Vamos ver se eu vou lembrar de tirar um pouco antes, né? Vou dar o meu melhor, vou tentar. Eu acho que hoje não é a prova para arriscar tudo. É a prova para conhecer a cozinha, como funciona o Masterchef profissional. Eu concordo. Claro. Você tem bacon aí sobrando? Tem. Obrigada. Você mandou bem no carbonara, valeu. Como vai? Olá, chefe. Para você, beleza isso aí, não? É, sim. Estava no melhor restaurante italiano da cidade. Não é? Eu vou fazer um carbonara com aspargo, cebola caramelizada, vou fazer algumas espumas de queijo de cabra. Legal. Bem moderno. Para finalizar. Vai ter o sabor do carbonara? Sim, vai ter bastante. Queijo de cabra não vai atrapalhar? Depende. Se você deixar ele muito forte, ele não vai combinar. Mas se deixar ele suave, junto com a gema de ovo, ele vai ficar perfeito. Quentos anos, Ingridino? 25, quase. Você que tem mais experiência aqui que todos. Acho que de todos, sim. Você vai ser um grande competidor? Acredito que sim. Boa sorte para você. Muito obrigado. Ele é o mais despachado. Eu estou trabalhando na cozinha, eu penso no forno, eu penso na fritadeira, eu penso na panela. Minha cabeça não para. É o tempo todo funcionando. João? Oi, Paola. Como você está? Estou bem, tranquilo. Só correndo um pouquinho, né? Por causa do tempo. 1 hora e 15? Você é para fazer uma carbonara? Há pouco tempo? Eu não estou fazendo só uma carbonara, né? É a minha carbonara, então... Aham. Bom, essa era a prova, né? Não é a simples carbonara, né? E como que é? Eu vou fazer um... um capelete. Ele está recheado com ricota e avelãs. Avelã? Olha uma p***. Vou bater isso primeiro. Vou fazer uma maionese morna, de bacon. Vou emulsionar agora. E fiz um carpaccio. Uma maionese ou uma emulsão? É, é o princípio da maionese, né? Só que estou acrescentando, estou fazendo uma derivação da maionese. Maionese morna? Morna, é. A clara de ovo vai dar estabilidade na maionese. Maionese com clara? Morna, exatamente. Maionese com clara morna? Exato. Caraca! Ia ser num sifão. Tipo um rebelde? Você é tipo um rebelde? É, ia ser... Tipo, f*** a gastronomia clássica, né? Mas não é uma relaitura? Tem que ver qual é o jeito de ler que você tem também. É interessante. Vou continuar fazendo o que estou fazendo, porque eu acredito nisso.